Conheça o sistema de monitoramento de entregas da ConstruROR. Através de uma moderna plataforma de gestão e monitoramento logístico, oferecemos uma operação transparente com acompanhamento em tempo real, tanto para a nossa equipe de logística, quanto para o nosso cliente. Gerenciamos e otimizamos as rotas, atribuindo entregas aos motoristas com agilidade e praticidade. Através do aplicativo, o responsável pela entrega executa o serviço com os produtos da rota, com a segurança e eficiência ConstruROR. É também no app que o entregador se informa do trajeto através do mapa, e então envia o aviso de entrega ao comprador, que recebe no seu e-mail. Assim, enviamos informações detalhadas do pedido ao cliente. Nome, contato e fotografia do entregador, local da entrega e ordem de serviço. Tudo isso de forma online e em tempo real. No exato momento em que o pedido sai da fábrica para ser entregue na obra. Depois de executado o pedido, registramos através de geolocalização o local da entrega, dados do recebedor, fotos dos produtos e assinatura eletrônica do cliente. Enquanto isso, na empresa, nossa equipe de logística consegue acompanhar simultaneamente as entregas. Tudo isso registrado e enviado, tanto para a empresa quanto para o comprador. Ou seja, segurança, tecnologia, informação e transparência, aliados para oferecermos o melhor serviço. ConstruROR. A base de confiança da sua obra.